1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, teste, 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 tá aqui a Gabi, ó, 100 metros primeiro, a dor passou pra 1 e 10. O recorde sul-americano, 4,37, 51, da Giordina Bartlett, de 2004, recorde da prova, 4,51, 17, como disse o coach da Odessura aí. Elas caem na piscina. Vamos para os primeiros 100 metros agora, 400 metros na do Medley, começando com o Borboleta ou o Mariposa. Já que estamos falando pra América do Sul também, 100 metros no Borboleta agora, 4 estilos, começando aí. Olho nas raias 4 e 5 para as brasileiras, a Gabi Roncato e também a Natália Sequeira Almeida, a Naná Almeida. A Natália vem pra virada ali na primeira colocação por enquanto. Fechando ali a primeira participação no Borboleta nos 50 metros, por enquanto a Natália à frente. A Gabi na mesma sequência ali, no Nado Borboleta com ela também, a Florencia Perotti da Argentina. Coach. A Naná passou na frente, 29,52. Tem a liderança nesse momento, ela aparece aí com a toca branca. Você vê ali na raia número 4 é a Gabi Roncato com aquela toca mais escura. As três brasileiras, aliás, as duas brasileiras e a Argentina, né? A Florencia que treina também, compete aqui no Brasil. Por enquanto a Natália virando aí com 1,4 e 48 na parcial do Borboleta. Agora elas vão pro Nado Costas. A Gabi que tem um Nado Costas é um pouco abaixo, mas segue ali, ó. Tá praticamente na mesma abraçada, a Natália vem pra virar em primeiro agora. Parcial abaixo de 1,41 na virada ali. As duas já se destacando nesse momento. E a Florencia Perotti ali, ó. Também tentando encostar na raia número 3, a Argentina. Por enquanto Natália, Siqueira Almeida, Naná Almeida na primeira colocação. Na raia 5, a Gabi Roncato, a Gabriela Gonçalves Roncato do Brasil, do Clube de Regatas do Flamengo. A Florencia que vem ali na terceira colocação, o Costas é o seu melhor Nado. Portanto, você vai ver a distância das duas brasileiras em relação à Argentina abrir a partir de agora. Agora é a hora do Nado Peito. Duas nadadoras fortes na frente, um pouco a Naná. Natália Almeida vira na frente, parcial 2,18 e 97. Agora vamos para a terceira. Dos 400 metros Nado Medley, o Peito agora para as meninas do Brasil, por enquanto, na raia 5. Liderando ali a Natália Siqueira Almeida, seguida de perto pela Gabi Roncato. Por enquanto vai ficando com a medalha de ouro e Prato Brasil. Florencia Perotti ali da Argentina na raia 3. Um pouco mais atrás ali nesse momento, você está vendo ali, ó. De toca mais escura a Gabi Roncato, de toca branca a Natália. Muito próximas ali, elas vão duelar pela liderança nessa prova. Prova dos 400 metros Nado Medley, que tem recorde mundial da Hungaracatim Carrossu, 4,26 e 36. Nos Jogos Olímpicos do Brasil em 2016, no Rio 2016. Vamos completando aí, ó. 300 metros agora na última virada, partindo para o Nado Crown. A Natália vai abrindo frente ali, e a Gabi Roncato tentando chegar. E a Florencia Perotti na raia de cima. Olha a Florencia crescendo lá, né? E ela cresce no peito, hein, coach? É, surpresa, a Florencia aparecendo no peito. As duas brasileiras sentiram. Florencia crescendo bastante. As duas brasileiras têm um final de prova melhor, mas olha o parcel de peito espetacular da Florencia Perotti. Incrível, agora a Florencia Perotti vira na frente, vai ter que tirar bastante vantagem no Nado Livre agora. Liderança da Argentina, Florencia Perotti. Melhor tempo dela na temporada, 4,47 e 75. Agora a Naná Almeida e a Gabriela Gonçalves Roncato vão ter que nadar muito. Mas a Florencia parece que tá tranquila. Tá nadando firme pra medalha da Argentina aí. A Florencia Perotti. As duas brasileiras ali na sequência. A Gabriela Gonçalves Roncato agora toma a segunda colocação. Vamos para os últimos 50 agora. Florencia Perotti na liderança. A Gabi vai ter que nadar demais agora pra chegar. Tem tudo pra ficar com a medalha de ouro, portanto. A Florencia Perotti da Argentina. Ela que nada também. O Esporte Clube Pinheiros participa das competições do Brasil. Vem pra vitória. Vem pra conquistar a medalha de ouro. Florencia Perotti por enquanto na raia de número 3. Gabriela Gonçalves Roncato na segunda colocação. A Naná Almeida fica em terceiro. O ouro vai para a Argentina. O ouro para a Florencia Perotti. Gabi Roncato na segunda colocação. É prata. Bronze pra Naná Almeida. Que prova espetacular. Que grande bailado de Florencia, coach Alex. Espetacular o resultado. Tá muito contente. Se é pra dizer que talvez essa seja a primeira surpresa de toda a competição. É a grande surpresa de toda a competição. Ela tá muito contente. Tem que ficar mesmo. E um detalhe. Todas as vezes que a Argentina foi ao pódio. Foi através de suas mulheres. As meninas argentinas são realmente espetaculares. Todas as medalhas argentinas até agora são das mulheres. E ela tá muito contente. Belo trabalho, belo resultado. Treinada pelo brasileiro. Professor André Amendoim. Grande trabalho com a Adelina. A grande Florencia Perotti. Há muitos anos treina no Brasil. Foi um resultado sensacional. Gabi Roncato com a prata. Natália Almeida com o bronze. É um pódio que tem três atletas que ficam juntas. Tá ali a Naná falando. Dando aquele abraço pra Florencia. Nadadora do Esporte Clube Pinheiros. Nasceu em 24 de setembro de 1992. Nasceu em Córdoba, na Argentina. E vence a prova, batendo as duas brasileiras favoritas.